Até o momento eu vou falar para vocês, eu recebi, não posso falar ainda, mas eu recebi uma notícia, vocês não estão ligados, o céu já não era o limite, eu não sei o que vai ser, não é para hoje, não é para amanhã, mas é para esse ano, que isso, que isso cara, olha aí, estão tentando abafar a nossa novidade, hein?